Agora é a vez da nossa aula de alfabetização, também uma revisão da letrinha que nós trabalhamos essa semana, que é a consoante F, tá? A letra F. Lembrando que o F é o nome da letra, cada letrinha tem um som, e o som do F é... Nós vamos juntar a letra F com as vogais A, E, I, O, U e formar a família. Lembrando que quando você junta uma consoante com uma vogal, você forma uma família. Juntou uma consoante e uma vogal, você forma uma família. Juntou uma consoante e uma vogal, forma uma família. Juntou uma consoante e uma vogal, forma uma família. Juntou uma consoante e uma vogal, forma uma família. Ok? Isso é uma família silábica, quando você une uma consoante com uma vogal. Então, nós vamos agora juntar a consoante F, lembrando do sonzinho, utilizando o sonzinho para formar a sílaba, tá? Então, ó, Fá com A, Fá, ó, a tia está fazendo grande para ficar legal para vocês verem. Fá com E, Fé, isso mesmo, galerinha, Fé, Fá com I, Fí, Fí, Fá com O, Fó, Fó, Fá com U, Fú, Fú, ótimo, muito bom. Então, olha só, a tia formou aqui, tá, sílabas, tá, formou as sílabas da família do F, ó, Fá, Fé, Fí, Fó, Fú, novamente, Fá, Fé, Fí, Fó, Fú. Olha só o sonzinho do F, quando a tia falou a sílaba, tá? Fá com A, Fá, Fá com E, Fé, Fá com I, Fí, Fá com O, Fó, Fú, Fá, Fé, Fí, Fó, Fú, ok, galerinha? Então, essa é a nossa atividade de alfabetização de hoje, realizada no seu caderninho, tudo bem?